Ai caramba, para, 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 pronto Ai, calma, respira Pronto, agora eu posso sair Nossa, a gente veio pra longe, hein Aqui é bastante longe Quanta árvore Mar Aqui não é perto da... Ai caramba, calma aí Aqui não é perto da onde eu tô pensando, não, né, não Ah, eu tô... Ah lá, eles vindo Eles tão chegando Nossa, eles são muito melhores do que eu Eu quase explodi esse negócio pra pousar aqui Ai, cadê o Ryan? Ah, tá ali Ai Nossa, eu quase explodi esse negócio pra conseguir pousar aqui Viu, que negócio é fácil de pilotar É, mas eu fiquei com medo Sendo bastante sincera Vai bater na árvore, vai bater na árvore Ai Nossa senhora Onde vocês conseguiram esse negócio? Hã? Onde vocês conseguiram isso aqui? Qual o nome disso? Paraglider, eu acho Paraglider? Eita A gente já sabia que você ia vir pedir desculpa pra mim Eu falei pro Ryan Não tem problema não, não ligo não Vamos fazer uma surpresa pra ela Só que a sua surpresa ainda não acabou Fica aí Espera ele chegar aí, tá? Tá Não é eu, hein? Tá bom? Tá bom Essa água deve tá com uma cara boa Acho que eu vou... Cadê ele? Ah, tá ali Brian Desculpa, tá? Eu acho que eu peguei um pássaro Não, não tem problema não Não, mas me... Eu acho que eu peguei um pássaro Aonde? Como? No ar, sim Ele... Eu tava voando Aí eu só... Você matou um pássaro então, né? Você não pegou um pássaro Você matou ele Então Você não tá sentindo calor com essa roupa nesse sol, não? Eu sou acostumado Eu sou ela, tipo, todo dia, sabe? Tô escutando no rodo Tô, tô perto do seu aqui Tô escutando Olha pro sentido da rua Sentido da rua? Isso, essa direção em nome Tá Que isso? Seu amigo é maluco, você sabe, né? Meu coração, meu Deus do céu E aí, gatinha, entra aí Joey, você só faz bo... Você é maluco? Vamos passeio pra vocês Obrigada Aquele esquema, hein? Hã? Você é doido? Se você capota com esse carro ali Fica, capota Relaxa Pelo amor de Deus Pelo amor de Deus É pra no clima praia No praia, aí, ó Água Ah, eu... Vou molhar um pouquinho Quero Água, tá vendo? Eu já queria ter vindo pra praia Só que eu tava sem tempo Tá vendo? Relaxa um pouco Você tá comigo, tá com Deus Hum, tá Eu vou tentar Eu queria dar um mergulho Vou molhar um pouquinho, ó Ó Eu tô vendo a água ali Não tô me molhando, não Que bom Não? Não Ai, caramba Agora molhou tudo Nossa, tá gelada Tá vendo? Hoje a gente vai fazer uma coisa muito especial Uma coisa que eu sei que você quer muito Eu acho Que coisa Pelo menos uma coisa que você me disse a muito tempo Tá, cuidado com a pedra Calma aí, que aqui tem que ser devagar É, não vai na água, senão o carro morre, né? Ai, ai Nossa senhora Segura Por aqui O carro não vai ficar Não Eu ia perguntar se ele não ia ficar preso Olha o Ryan Olha o Ryan Praia, muito bom É, ainda mais essa Ai, 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 ai Pensei que ia bater Eu tô bem Eu só tô Não queria ter te deixado chateado, sabe? Eu não tô chateado Só eu sei Eu te conheço Eu já sabia que você ia dar uma dessas Ah, mas por que você não me contou, sabe? Você poderia ter falado Podia ter conversado comigo Não, mas eu não sabia que ia ser essa hora Ah, você tá Mas tava fazendo as coisas escondido, sabe? Nunca é bom fazer nada escondido Eu não tava fazendo nada escondido Eu ainda ia te contar Só que você não deixou eu contar É, né, porque eu levei um susto Olha o cachorro O que é bem bonito Nossa senhora, que susto O que foi? Pensei que o carro ia quebrar Com medo? Ai, tem Ai Tá com medo de alguma coisa? Tô, na verdade Eu não consigo fechar o olho Ai, ai Ai, caramba Pegamos Posso descer? Pode Ai, senhor Ai, meu pai, calma Nossa, tá muito alto Senhor Deus Você conhece esse lugar, não? Não Aqui? Eu e você? Não Você mesmo Ah, sim Eu sim Não lembro o que você me contou, não? Você tem que ficar lembrando de tudo que acontece Ué, você não gosta desse Um dia mais importante da sua vida? Não foi aqui? Foi Então o que foi aqui hoje? Ah, saudades daqui Na verdade tem duas coisas Vem pra cá Tem duas coisas que aconteceram aqui Uma que foi Uma que foi a minha mãe descobriu Que tava grávida aqui Porque ela Se fosse uma menina Ela ia colocar Marcele E se fosse homem Seria Michael Mas aí Eu sou menina Então é Marcele E a outra foi Uma vez que eu vim pra cá Sozinha Pensando na vida É E a outra coisa foi que Quando eu viajava pra cá Eu fugia um pouco Ficava sentada aqui na pedra Conversando com Deus, sabe? Pra ele me dar uma pessoa boa Que cuidasse de mim Que eu pudesse cuidar dela Ou dele, né? Porque não tenho preconceito Um amor pra vida toda, sabe? Um amor pra vida toda? É Aí você Tipo, até me traga aqui Foi importante Você acha que você se realizou com isso? Ah, sim Você deixar de ser boba assim, né? Bobinha Peraí que eu já volto Só vou pegar um negócio Continua aí pensando Tá Ai, aqui é muito lindo O sol Eu vinha muito pra cá Eu ficava sentada aqui pensando Sempre quando eu viajava Com a minha mãe pra cá Quer dizer Quando a gente passava as férias juntos, né? Porque Meu pai era complicado Agora ela tava no céu Marcela Oi Quer casar comigo? Quê? Você tá falando sério? Tô, tô falando sério Levanta desse daí Que nervoso É Eu quero assim Tá, me dá um beijo Dá um beijo Ai, que lindo Você tá armando muita coisa, hein? Uma pessoa muito alcoolista É? Muito romântica? Quem sabe Pode soltar mais Que eu comprei mais, hein? Marca no lugar desse Pra me pedir em casamento Você tem certeza disso? Depois não pode se arrepender, hein? Não tem como a gente se separar não, Marcela Tem certeza? Tem certeza absoluta Ai, te amo Também te amo Obrigada por tudo Tô aí Obrigada por tudo E me desculpe por tudo Agora calma aí Que eu vou Vamos fazer uma brincadeira aqui Calma aí Tá bom Deixa ele soltando os fogos aí Tá Nossa, mas é muito fogos, hein? Nossa Comprei bastante Ainda tinha sobrado daquele dia Treme tudo Ah Lembro Ah, lembro Que tava com bem Nossa Deus do céu Acho que ele tá ali embaixo Viado Nossa Tu vai matar ele, Joey Meu Deus do céu Não aconteceu nada, não Tem certeza? Ah Ele tá atacando aqui Vai me queimar Nossa Vai morrer Ai, caramba Ih, tá pegando fogo Tá pegando fogo Tá pegando fogo Ai, apagou Ai, meu Deus Você é muito maluco, sabia? Aê Eu vou casar Ai, meu Deus Solta pro alto, né? Joey, tá pegando fogo aqui na pedra Calma aí Pronto Ah, mas mesmo assim, né? Vai desmatar tudo Ai Ai, ai Meu Deus Abaixa aí Nossa Abaixa aí Ele é a pia longe demais Não vale não O que ele tá fazendo? Tá jogando ele Não tá ali embaixo? Então calma aí Calma aí Ai, quanto um mosquito Meu Deus Nossa Ele tá correndo, é isso? Nossa Ai Ai, meu Deus do céu Vem pra cá pra você não cair lá embaixo Para Para com isso Vamos descer Tá bom? Ai, meu Deus Você é muito doido A gente tem que agora comemorar Tem que ir num lugar Tem que ir num lugar pra comemorar Não Não Ai, meu Deus Não inventa Não, você não vai fazer isso, né, Joey? É Brinks Ah, tá Porque senão a gente morria É Brinks Ai, caramba Ai, caramba Ai, cadê ele? Ai, meu Deus Ai, meu Deus Sai Ai, eu tô vendo Ai Vai pra praia Vai pra praia Só bem Só bem Só bem Ai, meu Deus do céu É muita Muita pólvora É muita adrenalina Pra uma pessoa só Vambora Ai, meu Deus Ai, irmão Ai Você vai machucar ele Vamos curtir um pouco Essa praia Vamos ficar aqui Já que agora a gente vai casar Para Porque a gente só precisa primeiro fugir dele Ai, meu Deus Cuidado tem Já fala Cuidado tem uma pessoa ali Pra você atropelar ele Ah, pode ficar com você Porque é paz e amor Tô vendo Olha o barril Ai Joey Que? Ai, meu Deus do céu É só um barril Não é uma pessoa Eu vi Mas se tivesse uma criança ali do lado Ah, se não a gente tivesse uma criança lá dentro Ai, meu Deus Já me molhei de novo Fala Molhou? Molhei Ai Quebrou o carro, palhaço E agora? Tá molhada? Agora eu tô E o carro? É alugado Mas vai ter que pagar, né? Eu tenho um plano, Marcelo Tudo tem um plano Aí, ó Meu plano chegando Vambora! Ai, meu Deus Pera aí, não Ai! Nossa, passou quase na minha cabeça Para aí, né? Pra eu poder subir Calma Ai, sobe Ai Ai Vamos embora Vamos embora, vai Vambora, vambora 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 Vambora